Música Gente olha só, hoje eu vou fazer uma receita usando 3 tipos de batata que nós conhecemos aqui como sopa de 3 batatas nela vai também carne moída e macarrão então o primeiro passo eu vou refogar aqui a carne moída vou colocar uma colher de banho nessa panela a gente vai refogar a carne 3 dentes de alho picado tempero caseiro a gosto, alho, sal e pimenta aqui eu já vou colocar o colorau para dar cor no caldo açafrão vou mexer já vou colocar a carne moída aqui tem em média 200 gramas de carne moída essa carne moída é o peixinho, mas pode ser outro tipo de carne se começar a pregar lá no fundo, pode pingar um pouquinho de água ó, a carne refogou, mudou de cor, agora eu vou colocar a meia cebola picada vou mexer e deixar essa cebola refogar de vez em quando eu vou estar pingando a água nela que é para ela cozinhar para ela ficar transparente aí ó, criou um fundinho pinga um pouquinho de água quente tá vendo que já soltou o fundo então esse processo eu vou repetir várias vezes até a cebola ficar bem cozidinha bom, aqui eu fui pingando a água até a cebola ficar transparente então ela já está bem cozidinha agora eu vou entrar aqui com as batatas vou começar aqui pela batata inglesa picadinha, é uma batata média uma batata baroa, também picadinha e batata doce, também picadinha ó, vou mexer não precisa refogar então eu vou colocar água quente depois se precisar a gente acrescenta mais como as batatas demoram mais para cozinhar então eu vou deixar ferver por 5 minutos e daqui a pouco eu volto para me acrescentar o macarrão bom gente, aqui as batatas já pré-cozinhou pode observar que já está cozido al dente então agora eu vou vir com um copo de macarrão picado é um copo americano, viu vou colocar também uma colher de sopa de extrato de tomate para dar a cor e para dar sabor também ó, vou mexer vou acrescentar um pouquinho de cheiro verde o restante eu deixo para finalizar como já está fervendo, vou olhar aqui o tempero o tempero está a gosto pensa numa sopa que está gostosa então aqui agora eu vou esperar o macarrão cozinhar bom gente, aqui o macarrão já cozinhou também nesse período eu precisei colocar mais um pouquinho de água porque a água vai secando, de acordo com o macarrão vai cozinhando agora eu vou mostrar aqui a consistência do caldo olha o tanto que ficou bonito então aqui já está pronto eu vou retirar do fogo para finalizar é só colocar mais um pouquinho de cheiro verde e já está prontinho para servir e aí Legenda Adriana Zanotto